Finalmente saiu o trailer de Peaky Blinders, o trailer da sexta temporada da série e a última também. E você vai ver nesse vídeo minha reação e minha análise, onde eu vou fazer os comentários sobre o que está passando ali na tela. Eu não vi nada desse trailer até agora, então tudo aqui vai ser uma surpresa. E deixando claro que eu vou estar pausando o trailer. Então vai lá, assiste primeiro tudo e depois volta aqui para ver os meus comentários. Se não, depois tem gente que fica, está pausando o trailer demais, isso e aquilo. Quer ver completo? Vai lá e assiste, depois volta aqui. Então bora lá, onde eu vou fazer a minha análise e reação. Vamos que vamos, hein? 1, 2, 3 e bora. Eu já começo com aquela cena que teve lá no teaser divulgado. E cara, isso é claramente o final ali da quinta temporada, tá? O diretor falou que o primeiro episódio vai começar do mesmo lugar em que parou. E depois eles vão ter e vão fazer um salto no tempo para continuar os acontecimentos aí que eles querem abordar nessa temporada. Mas, inicialmente, vai começar de onde parou a quinta temporada e por isso a gente vê ali, nós vemos o Tommy dando um monte de tiro ali com aquela arma que termina com ele no final. Vamos lá. Cara, o Tommy na igreja, isso aqui é surpreendente. Por quê? Como a gente sabe, o Tommy, ele não tem muito essa questão de religiosidade ou coisa do tipo. Então eu creio que essa cena pode significar que ele está acendendo uma vela, talvez aí para a Polly. E em relação a essa personagem também, talvez seja uma forma de tributo que vão prestar a atriz e a personagem que deve ter finalizado o seu arco também nessa sexta temporada. Com o Tommy frequentando a igreja e resgatando esse lado religioso, muito por conta do que pode ter acontecido com a Polly aí na série. E tem uma outra representação que pode ser que, como mostrado na quinta temporada e comentado em algumas entrevistas aí, foi dito que nessa sexta temporada o Thomas vai tentar ser uma pessoa melhor e por isso essa presença na igreja pode ser um ponto de início, de entrar aí para ter uma religiosidade, crenças e etc. Eu não sei muito qual vai ser o formato em que eles vão abordar, mas creio que tem uma ligação com a Polly aí nesse sentido. O que é isso, velho? O Arthur, eu não sei se ele está ali machucado, se tem alguma coisa do tipo. Cara, que visual sensacional. O Michael está tipo aqueles mafiosos italianos e tal. E como mostrado, é um barco, né? Ou seja, ele deve estar vindo dos Estados Unidos para a Inglaterra, ou indo da Inglaterra para os Estados Unidos. E temos essa cena do barco, mas que já mostra aí um conflito que provavelmente vai ter entre Michael e Thomas nessa sexta temporada. Mas cara, isso está visualmente bonito. Isso aqui me pegou, tá? Me pegou ali, mostrando a bandeira do nazismo e símbolo etc. É algo forte, velho. Algo forte até para ser comentado. E a série deve abordar esse início de ascensão de Adolf Hitler. E quem sabe podemos ter até um personagem aparecendo que seria o Hitler. Mas vamos lá. Aqui temos a Lise. O Thomas. Um tom ali de despedida entre a Lise e o Thomas. Não sei não, hein? Que isso, velho? Umas minas. A Esme. Cara, o retorno de Esme para essa jornada de Fick Bliders. Eu tinha feito um vídeo no passado que eu comentei isso, que a atriz gravou e etc. E, velho, eu estou muito ansioso para ver qual que vai ser a postura dessa personagem, tá? Qual que vai ser o objetivo dela entrar agora a essa altura do campeonato. Vamos ver aí se é o Tommy pedindo ajuda aos Lise. Mas o surgimento da Esme, a atriz maravilhosa. Vamos ver. Tão umas ruas diferentes. Tão umas ruas diferentes. Michael e Gina. Ada Shelby. E provavelmente confirmando, deixa eu voltar aqui um takezinho, a teoria que eu já tinha feito, eu mandei, publiquei em páginas, fiz vídeo aqui no YouTube, que a atriz interpretaria a Lady Mosley, que é a mulher do Oswald Mosley e provavelmente isso ia acontecer. O figurino dela já lembrava muito, né? E agora os dois juntos aí meio que dá a entender que é isso. E já tem essa frase. Temos um inimigo muito poderoso, né? Que em questão de política, questão de estratégia, desafio, sem dúvidas alguma, o Oswald é uma personalidade em que trouxe muita dificuldade para o Tommy, vem trazendo e isso vai se concluir nessa sexta temporada, pois realmente é um inimigo muito poderoso. Por quê? Os outros inimigos do Tommy tinham muito uma questão de força bruta mesmo, de ser gangsters e etc. E o Oswald Mosley é um cara que tem uma força política, que é muito mais difícil de derrubar do que você chegar e pegar igual os outros personagens que surgiram de vilão aí e matá-los ou coisa do tipo. O Oswald não, por ser uma figura muito grande, até para tentar fazer um assassinato dele é complicado, como mostrado na quinta temporada. O Stephen Graham e essa atriz do Ira. Creio que possa ter conexões ter esses dois personagens. O Stephen Graham não foi dito qual personagem ele será, já foi descartado que ele será Al Capone. É um papel que ele fez em outra série, mas em Peaky Blindness ele não terá esse papel. Mas, vamos ver. Isso foi pesado. Olha o cachorrinho ali, velho. Que fofo. Uma coisa que eu só quero comentar aqui, é que se você perceber, todas as imagens desse trailer tem um tom mais escuro, mais frio. E é como foi definido lá pelo Anthony Byrne, que é o diretor. O Stephen Nice, que é o criador da série, e até mesmo pelo Kieran Murphy, que faz o Thomas. que será uma temporada bem gótica. Essa foi a definição que eles colocaram aí na série, ou seja, bem dark, bem obscura. Aquela frase da Ada, soltada também em um spot que foi divulgado, porque um de nós não vai estar aqui por muito tempo. Qual que é a conclusão que eu chego nesse sentido? É que provavelmente a Polly morreu, e aí ficou o Tommy e a Ada tem o Arto, ou será que também o Arto bateu as botas na série nessa temporada final? Não sei. Mas essa frase, ela é muito definitiva, porque a Ada e o Tommy são as figuras pensantes da empresa, as figuras pensantes da família, né? Eles que conduzem toda a estratégia que tem, tanto nos negócios, na vida e etc. E quando a Ada fala, tipo, Tommy, um de nós não vai estar aqui por muito tempo. É muito uma representação de que os dois são muito importantes, e quando um, vamos dizer, acontece algo com o Tommy, o Tommy morre, eu vejo que o Tommy e a Ada é meio que dois pilares que se completam, os dois irmãos sempre ajudando um ao outro de certa forma. E quando um desses pilares cair, aí pode dificultar muito para a família Shelby, para a empresa e etc. Mas uma cena de emoção, viu? O que é isso? Cara, que isso, né? Eu vou comentar com ela daqui. Mas... Ele selando um acordo? Velho. O que é que está escrito aqui? Birmingham, Leide, não dá para ver. Parece que é algum acordo político que o Tommy está selando ali. Será que é ele que está fundando um outro partido ou coisa do tipo? Parece que é Both Birmingham, que está escrito fundando um outro partido, ou algo relacionado a time de futebol, alguma coisa. Olha lá, o Tommy está no comando. Cara, que cena intensa essa, tá? Isso aqui é uma caravana, parece que isso é uma caravana cigana. Parece ser uma caravana cigana. Quem sabe... Velho, agora está surgindo uma teoria aqui na minha cabeça que o Michael, ele vai dos Estados Unidos, volta dos Estados Unidos para a Inglaterra por conta de um velório, que seria da Poli, e por isso tem essa imagem aí de uma caravana pegando fogo. Olha que é isso, tá? Só uma teoria aqui. O que é isso, cara? O que é isso, cara? De que parecendo o Tchai Natal. O que é o Stephen... É o Johnny Dogs? Parecendo o Johnny Dogs. Velho, não. Eu vou ver esse trailer de novo, uma qualidade melhor, alguma coisa assim do tipo, tá? Não é um garçom, acho que não é o Johnny, não. Ou é o Stephen Graham, o personagem dele. Um último acordo a ser feito. Cara, que é isso? É o Tom batendo no... Último acordo a ser feito. Olha aqui. Pessoas morrendo ali em um lugar, em uma caravana cigana. Pode ser também um confronto entre Michael e Thomas, já que tem aquela cena do Michael com a caravana pegando fogo. Eu vou pausar esse aqui devagar. Essa aqui é a Ada ou a Lisa? Não, velho. Não deu pra enxergar aqui. Parece a Lisa, hein? Isso é o Thomas e o Arthur, velho? Eu não acredito que os dois vão tretar. Mano, o foda é que se isso for o Tommy ou o Arthur, pelo cabelo parece ser o Arthur. Isso tem o que fazer. Parece que é o Jimmy McCawney tomando... Cara... Velho, eu não sei o que comentar. Eu não sei o que comentar nessas cenas finais aqui do trailer. Sério mesmo. Velho, esse trecho final me pegou muito porque tem muitas cenas ali acontecendo. Provavelmente eu vou fazer um outro vídeo tentando buscar detalhes desse trailer que não está sendo perceptível agora, olhando de primeira vez para ver depois. porque ali parece que tem o Tommy brigando com o Arthur. Depois tem uma briga acontecendo no barco. Eu não sei se é só o Tommy contra o personagem novo lá que vai ser interpretado pelo Stephen Graham. Um monte de explosão quem dá o tiro. Será que é a Lizzie? Quem é a Ada? Então, se existia uma dúvida sobre quem traiu o Thomas, acho que após o trailer isso ficou muito mais forte ainda porque tem vários conflitos ali acontecendo entre ele e outros personagens que levanta sempre suspeitas. E será quem que vai ser essa figura aí traidora? E o Michael sendo colocado como um padrão vilanesco ali. O cara que está chegando, mafioso e tudo. Enfim, isso é complicado. Mas enfim, galera. Essa foi a minha reação à análise de take por take aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Em breve, mais vídeos aqui de teorias e também analisando mais a fundo alguns detalhes desse trailer. É isso. Muito obrigado por sua visualização. Tamo junto e fui!